Ah, eu entrei no forno, Vitória! Você tem... Não é aí! Vitória, eu tô... Eu tô assando junto com o bolo! Galera, hoje é aniversário da mamãe! E, gente, eu resolvi fazer uma surpresa pra ela, gente! É... Eu vou fazer um bolo pra ela de três camadas! Hoje ela tá... Ela tá lá na casa... Na minha casa rosa desse jogo, gente! Ai, tomara que a mamãe goste! Eu vou fazer um bolo de três camadas, galera! E é o sabor preferido da mamãe, é de chocolate! Então vamos lá começar, gente! Vamos começar por essa parte aqui! Vai ficar delicioso! Eu vou querer um pedaço de bolo, hein, mamãe? Ai, calma aí! O meu telefone tá tocando! Alô? Vitória, onde você tá? É... Eu tô... Eu tô... Eu tô aqui no supermercado! No supermercado? É! Ah, então tá bom! Traz aquela minha torradinha! E se vender bolo aí no supermercado, você traz uma fatia de bolo pra mim? Ok! Eu tô com uma vontade de comer bolo de morango! Tá bom, tá bom! Beijo! Então tá! Não demora! Tá! Tchau! Tchau! Vem logo pra casa! Tá! Gente, vocês ouviram isso? A mamãe não vai ter só uma fatia de bolo! Ela vai ter um bolo inteiro! Ai, tá bom! Deixa eu assar aqui! Aí eu vou aproveitar e já vou pegar a outra parte aqui, gente! Vou fazer aqui também... Nossa, galera! Eu acho que a mamãe vai gostar! Galera, vocês gostam de bolo? Ai, quem não gosta de bolo, né? Ai, um bolinho no aniversário é sempre gostoso, né, gente? Ai, eu adoro bolo! Principalmente de chocolate! E qual é o sabor preferido de bolo de vocês? Ai, calma aí! Eu vou pegar aqui... Gente, roubaram a minha massa! Como assim um roubo aqui de bolo? Ai, pega, pega... Ai, aqui... Gente, eu acho que a mamãe vai gostar dessa surpresa! Se vocês acham que a mamãe vai gostar, já deixe o seu like e se inscrevam aqui no nosso canal pra mamãe adorar essa surpresa, pessoal! Pronto! Aqui! Agora eu vou botar essa parte do bolo aqui e essa daqui aqui! E ela disse aqui que é bolo de morango, né? E como ela adora a cor vermelha... Vamos fazer um bolo todo vermelho! Ai, olha só, gente! Que legal! Ai, nossa! É tão satisfatório ver toda essa cobertura caindo! Hum, que delícia! É cobertura de morango! Agora eu vou colocar um moranguinho aqui, gente! Ela queria bolo de cobertura de morango com morangos! Então tá! Ai, a mamãe adora esse bolo agora! Vamos levar ela pra mamãe! Ai, que legal, gente! Eu vou pegar o meu carrinho e vou sair daqui, gente! Vou ir lá pra casa! Gente, vocês vão ver como a minha casa tá bem rosa! Ali é a minha casa, gente! Eu vou pegar aqui um carrinho porque... Eu não quero ir andando, senão o bolo vai acabar caindo no chão, né? Do jeito que eu sou desastrada! Tá, agora vamos... Olha só! Mamãe, já me espere! Ai, eu tô quase chegando! Ai, eu tô ouvindo um barulho de carro! Deve ser o carro da Vitória! Ela deve estar chegando! Bibi! Ai, que delícia! Eu dormi tão bem nessa casa rosa! 3, 2, 1... Ai, que delícia! Surpresa! Ué, cadê a mamãe? Cadê você, Vi? Cadê a mamãe? Tcharam! O que que é isso? Eu fiz um bolo pra você! Nossa, você fez um bolo gigante! Você não me ligou aqui dizendo que queria uma fatia de bolo? Ah, obrigada, Vi! E aí, galerinha? Ah, tá o parabéns! Parabéns! Não entendi nada agora! Parabéns pra você! 3, 2, 1 e... Parabéns pra você, Vi! Obrigada! Gente... Esse aqui foi a sua surpresa? Sim, e o pessoal tá aqui comigo! Ah, um beijo pra todas as inscritas que estão aqui no mapa! Um beijo! E olha que casa fofinha da Vitória! Toda rosa! Mas agora eu quero provar o meu bolo de aniversário, pessoal! Porque hoje... Eu estou completando aninhos! Alguns aninhos, né, gente? É! Na verdade, muitos aninhos! Mas eu amei! Deixa eu ver quantos morangos tem aqui! 4! Hum! Que delícia! Ai, mas mamãe, você gostou de dormir aqui na minha casa? Eu gostei, só que eu fiquei com um pouco de dor no pescoço porque eu dormi na cadeira, né, gente? Ah, você dormiu na cadeira! Onde eu dormi, gente? A casa da Vitória só tem uma cama, que é a dela, e eu dormi sentada! O que você acha da gente comprar uns móveis? Então bora comprar móveis novos? Bora! Partiu! Tá de carro? Tô, aqui ó, de carrinho! Então tá! Pode entrar aqui, ó! Tá bom! Ai, meu Deus do céu! Já viram, né, gente? Vitória no volante, perigo constante! Nada a ver, gente! Ai! Cuidado, por favor! Eu quero chegar viva na loja de móveis! É! Eu não quero nenhum desastre no dia do meu aniversário! Ai! Quase taca na árvore! Ai, meu Deus! Calma! Gente, eu sou muito nova! Como é que é aquele nome que protege carros lá? O quê? Eu tenho alguma coisa! Seguro! Seguro! Eu tenho seguro! Ah, tá bom! Então o carro tá protegido! Ai, calma, calma! É aqui? É aqui! Não vai entrar na loja de carro, hein? Senão vai ser muito prejuízo! Eu sei, eu sei! Tá! A casa da Vitória tá... Ai, meu Deus do céu! Já quebrou a parede da loja, gente! Pera! Então vamos entrar aqui! Ela quer entrar na loja de carro, não pode! Eu quero! Gente, essa é a loja de móveis? É a loja de móveis! Tá! Então a gente vai precisar comprar uma sala! Eu preciso de uma cama, né? Ah, eu vou deixar o carro aqui mesmo! Olha essa cama! Vitória! Deixa eu ver a cama! Vermelha! Ai, que coisa! Você gostaria? Ai, eu quero esse quarto pra mim! Tem um ursinho! Como que eu... Meu Deus! É custa 12 mil moedinhas! É muito caro! Nossa, 6 mil! Gente! Aqui pra comprar tudo é 12 mil! Pra comprar tudo, né? Toda da cor... Ai, então a gente vai ter que trabalhar muito! Vamos! Então vamos voltar pro nosso carro, né? Pra fazer o quê? Como a gente vai conseguir dinheiro? A gente tem que fabricar bolos! Ah, então tá bom! Vamos trabalhar na confeitaria pra gente poder... Ganhar moedinhas, né? Sim! Só que assim, não pode comer os bolos não, hein? Será que eu vou poder comer pelo menos um pedacinho de cada bolo que eu fizer? Talvez no final do dia a gente ganhe um bolinho, né? Eu posso fazer outro bolo pra você, né? Se você quiser... Então bora trabalhar na confeitaria! Vamos ganhar muito dinheiro pra gente conseguir imobiliar a nossa casa! Isso mesmo, gente! Olha, tem uma casa roxinha aqui do lado da Vitória! É, na frente! Olha que fofa! Muito fofinha, gente! Gente, a minha casa, ela é toda rosa! Se vocês gostaram da minha casa, comente aqui embaixo pra mim saber! Depois a gente pode reformar, né? Aumentar... Não sei se dá! E eu vou ter que vender o seu bolo, mamãe! O meu bolo! Então deixa eu dar um beijinho! Pode comer todo logo! Isso daqui é só... É só aqueles bolos de plástico, sabe? Ai, eu pensava que era de verdade! Não, mas assim, pra fingir pro cliente... Ah, tá! A gente vai ter que dar uma enganadinha no cliente, coitada! Onde que pega o pedido, Vi? É ali, peraí, no caixa! Eu só vou botar aqui o meu bolo! Então vamos lá! Quem vai ser o primeiro cliente? Vamos ver! Ah, tem o bolo roxo! Tem bolo roxo! Nossa, isso é difícil! Eu vou pegar o mais fácil! Vou pegar esse branco! Vou pegar o roxo! Peguei o branco! A gente pode atender, mas eu vou primeiro fazer! Tá, eu vou pegar aqui a forma! Eu vou pegar a de chocolate e a de duas camadas! Eita, já errei! Já? Mas você pode fazer de novo! Tá! Tá, vamos pegar aqui! Eu quero cobertura branca! Branca é! Ah, não! A massa sempre é... A que? Não sei nem o que eu tô falando! Aqui é a massa, Vi? Aqui é a massa! A massa é de chocolate mesmo! Você roubou minha massa? Não! Gente, eu não sei fazer um bolo! Que se preze! Como assim? Como que eu vou ganhar dinheiro? Vou ser demitida no primeiro dia! Eu já tenho mil e cinco! Olha! Nossa, tá bem, hein? Tá, eu boto a massa aqui e o bolo, cadê? Agora você pega! Você tem que pegar a sua bandeja, mamãe! Ah, é? É, pega a bandeja, aí você pega a massa! E você tem que assar a massa agora! Ah, entendi! Ó, bota aqui, ó! Você quer colocar em qual lugarzinho? Calma aí! Calma aí que eu tô bugada! Tá bugada! Calma aí! Aqui? Isso! Mas eu tô entrando no forno! Ai, meu Deus! Socorro, eu tô grudada! Calma, pronto! Agora você tem que clicar... O negócio aqui tá feio, minha mãe! Você tem que clicar no negocinho! Ah, eu entrei no forno, Vitória! Você tem... Não é aí! Vitória, eu tô... Eu tô assando junto com o bolo! Você tem que clicar no negócio prévio! Vitória, me ajuda! Eu tô dentro do forno! Mas você tem que clicar no negócio... Peraí, deixa eu sair! Calma aí! Tá muito quente! Clica no negócio preto! Aqui! Ah! Tá bom! Agora sim! Depois eu tenho que... Fazer bolo de Ana não dá certo, né? É! Agora você pega... Ah, e agora? Agora você coloca aqui, ó! Aqui é pra quê? É pra tirar a forminha! Aí você pode agora fazer a cobertura! Certo! Cobertura! O meu é branco! O meu é rosto! O meu é branco! Ai, meu amiguinho! Não me empurra! Gente, o menininho quer que a mamãe vire cobertura de bolo! Calma aí! Vou apertar no branco! Ai, que delícia ver isso caindo assim, gente! Muito bom! É muito satisfatório, hein? É verdade! Agora eu vou colocar aqui... Tá! É... Deixa eu ver... Tô conseguindo! É muito satisfatório, gente! Essa cobertura! Que delícia! Ai, é muito bom, né? Dá vontade de comer o bolo mesmo, gente! Gente, olha só! Agora eu tô colocando confete! Olha, eu tô fazendo o bolo de aniversário pro meu cliente! Ai, que legal! Quem será que tá fazendo aniversário? Além de mim, eu não sei, gente! Qual o dia do aniversário de vocês, pessoal? O dia do meu aniversário é dia 17 de junho! E o da mamãe é dia 21 de dezembro! Isso! E o do Jack é dia 11 de julho! Isso mesmo, gente! Então, o meu bolo está pronto! Deixa eu ver! Eu quero ver como é que é o seu bolo! Aqui, ó! Ai, deixa eu ver, deixa eu ver! Que lindo! Ai, que lindo! Onde eu coloco? Pra vender! É aqui, ó! Nessa coisa aqui, ó! Eu quero ganhar dinheiro, gente! Bem aqui que você coloca! Aqui? Isso! Aqui! Aí clica... Você clica nessa coisa cinza! Tá! Coloquei, coloquei! Ai, eu quase perdi o pé! Ai, não! Vendi! Vendeu! Nossa, ganhei muito dinheiro, gente! Eu tô com 1.365! Galera, olha! Fazer bolo de aniversário dá dinheiro aqui, hein! Ó, gente! Eu vou pegar esse bolinho aqui! Ah, mas eu vou pedir pro dono pra mim fazer um bolo gigante pro meu aniversário! Você já fez um, eu vou fazer outro! O que você acha? Aí a gente vai dar uma fatia pra cada pessoa que se inscrever no canal hoje e também que deixar o like no vídeo! Isso mesmo, gente! Então, pessoal, se vocês gostaram desse mapinha aqui, já vão deixando muito! Quer, vi? Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Pra mamãe! Pra mim! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, é! Família Mineblocks! Essa família é muito unida! Família Mineblocks! Teve a vitória merecida! Família Mineblocks! Conquistou meu coração! Tchau, tchau!